Pergunta 300 Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo o sempre? Ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Resposta Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. De novo Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Quem são esses? Todos quem, cara pálida? Todos que atingiram a perfeição. Gozam de inalterável felicidade. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não se patiza como dantes. Ih, café. Ih, a alma gêmea agora morreu, hein? Vamos viajar pelo sistema do sistemático. Não, 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 não. Peraí, vamos ao comentador do passado. Duas almas estão destinadamente, fatalmente se unirão. Mas se uma seguir o caminho do bem absoluto e a outra do mal absoluto, elas... Os interesses, os objetivos, lembra? Os objetivos de afinidade. Para ter afinidade tem que ter convivência. Como é que eu posso amar aquilo que não conheço? É aquela frase que tem lá, dos espíritas amam. Você veio pelo amor ou veio pela dor? Como é que a pessoa veio pelo amor? Pode ter? Pode. A pessoa leu o livro dos espíritos, se encantou com a doutrina e foi buscar o centro espírita. Essa foi por amor. Agora, a pessoa que foi aleatoriamente, ela foi por curiosidade. A pessoa que foi por sofrimento foi pela dor. Não, quem não vai pelo amor vai pela dor. Não, não. Pelo amor, acho que a minoria é da minoria é da minoria. E a maioria vai pela curiosidade ou pela dor. Aí tudo bem. Então, se eles nunca conviveram, como é que eles têm afinidades? Olha o furo dos sistemas. Não, eles estão destinados. Não, é destinado como? Fora do amor só há indiferença. E aí o espírito diz ali, porque conforme eles vão se afastando na escala espírita, já não se simpatizam tanto. É mais ou menos, aquela pessoa está lá na arquibancada, aí você começa a se esclarecer moralmente. Aí você está na arquibancada, é todo mundo feliz porque está xingando o pai do jogador do outro time. E você já está ali, já não acha mais graça naquilo. Você tem a simpatia das pessoas, mas o ambiente você já não simpatiza mais. Canto homofóbico, não tem mais graça isso. Então, é isso. Você já começa a se simpatizar menos com as coisas. Mas a alma já está destinada, é necessário. As palavras dos comentadores, é necessário. É necessário. É fatal. Olha as palavras que eles usam. A fatalidade, determinismo, necessidade, não. Claro que eles já rasgaram a lei de sociedade. Já rasgaram a lei de justiça. Já rasgaram a lei de liberdade. O fatalismo é a negação do dever, porque, sendo nossa sorte fixada previamente, não nos cabe mudá-la. Em que se tornaria o mundo com esta horrível teoria, que abandonaria os homens às pérfidas sugestões das piores paixões? Onde estaria o objetivo da criação? Onde estaria a razão de ser da ordem admirável que reina no universo? Revista Espírita, setembro 1863. Por isso que Kardec, de 3.600 mensagens, ele publicaria no máximo 100. Agora não. Agora não precisa de exame. Porque o cara salpicou Jesus, o Evangelho, a árvore do Evangelho. Nossa Senhora Jesus, Maria, José, o bem, a pátria do Evangelho. Essas frases você bota ali. Quando a gente está ensinando o criança, que a gente bota tracejado assim, né? Só completar ali, você bota Jesus, o Evangelho, o Nosso Senhor, não sei o que, pá, pá. E o resto você pode botar o que você quiser ali no meio e pronto. Virou uma mensagem de Espírito superior. Não, não, não. Quando eles se elevam, já não se patizam com o Dante, com os que lhe ficaram abaixo. E agora? Isso é lei de justiça. Isso é lei de liberdade. Isso é lei de amor. Isso é lei de sociedade. Isso é lei de progresso. Não é lenga-lenga de instinto moral. Claro que nós estamos falando aqui, para quem estuda a doutrina espírita, aqueles outros, talvez até com raiva, vão buscar aqui uma vírgula minha para se escandalizar. Mas, no fundo, se ouviu, já está lá guardado. Um dia vai despertar. Não tem problema. Comentando os comentários dos comentadores do além. Aí o comentador fala. O ponto de interesse dos Espíritos puros é o Evangelho do Nosso Senhor e a doutrina dos Espíritos. Presta atenção. O ponto de interesse dos Espíritos puros é o Evangelho do Nosso Senhor Jesus? Primeiro que Jesus não é Senhor. Jesus é Mestre. O Senhor é Deus. E os Espíritos puros estão perfeitamente alinhados com a lei de Deus. E os Evangelhos? O que são os Evangelhos? Vamos lá. Os Evangelhos são pontos de vista de pessoas que tiveram contato com os ensinamentos, pela tradição dos ensinamentos de Jesus. Esses são os Evangelhos. Agora, o que Jesus veio trazer não são os Evangelhos. O que Jesus veio trazer são as leis morais que Ele estava perfeitamente alinhado. Ele usou parábolas, ensinos, etc. Mas o que Ele veio trazer são as leis morais que são eternas e imutáveis. E os Evangelhos? Os Evangelhos são olhares, são tradições criadas sobre os ensinos de Jesus sobre essas leis. São coisas diferentes. Então, os Espíritos puros são puros. Muitos chegaram à perfeição antes de Jesus. Então, não precisa de Evangelho nenhum. Ah, o Evangelho universal não. Existem as leis eternas e imutáveis contra o próprio Deus. Os Evangelhos podem, conforme a arqueologia, conforme a historiografia e os estudos, reverem coisas. E serão revistas. Porque o Erasco já previu isso. Mas isso ficará para os nossos estudos sobre introdução ao estudo do Velho Testamento que virá por aí. E aí continua ele. E na sua afeição de cristianismo original, eu entendo o cristianismo original como as leis morais. Aí pode ser, tá? Que é a porta que nos levará ao Senhor. Não, o Evangelho, o cristianismo original, não é para nos levar a Jesus. A lei de progresso não é para nos levar a Jesus. É para nos levar a Deus. A felicidade. Separados e unidos na experiência do mundo, as almas e irmãs caminham ansiosas pela união e pela harmonia supremas. Até que se integrem ao plano espiritual. Aqui a aculturação, plano espiritual. Onde se reúnem para sempre. De novo, né? Elas vão se reunir para sempre? Como? Uma vai descer? Os espíritos se reúnem para sempre na pureza. Na inalterável felicidade. Quando cada um chegar à perfeição. Independente do outro. Onde se reúnem para sempre? 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 Obrigado.